E o agronegócio foi um dos setores que mais contrataram em outubro, o crescente número de empregos formais em 2020, segundo o Caged, é o tema do comentário de Alexandre Garcia. Olá minhas amigas, meus amigos do agro, boas notícias né, está todo mundo vibrando aí, esse mês de outubro foi o mês de maior recuperação de emprego desde que há esse cadastro, esse Caged, ou seja, há quase 30 anos, o melhor desempenho de um mês, quase 400 mil empregos recuperados. Paulo Guedes chegou a dar uma declaração falando que no fim do ano pode ser que já esteja empatado, ou seja, é a recuperação de poder aquisitivo e isso é muito bom. E o agro é campeão disso, o agro está mostrando, embora não tenha ido bem em outubro por uma questão de sazonalidade, embora aquela paranoia de abril fechando centro de abastecimento, restaurantes fechados, atacadistas fechados, embora maio tenha sido o pior mês, o agro trabalhou, dia e noite, e criou mais emprego que todo mundo, um saldo de 102 mil carteiras assinadas, ali meio empatado com a construção civil, que é o principal, esse é o feito do agro, com todo o aumento de custo que obrigou vocês a se reinventarem com todos os problemas. vocês são campeões de exportações, de geração de divisa, de produção de alimentos, e agora campeões também de geração de emprego. Lembram do tempo em que calunhavam o agro? Ah, o agro não assina carteira, ah, o fiscal do trabalho tem que ir lá fazer isso, fazer aquilo. Pois agora o agro tem mais um fator para mostrar para seus detratores. não precisa responder de outra forma, mas mostrando a criação de emprego, com todas as dificuldades. Mais uma. Parabéns a vocês por essa participação tão importante na vida nacional. De Brasília, Alexandre Garcia. Parabéns a vocês.